E aí, olha lá, olha lá no palco, olha lá no palco, quem é, quem é aquela loirinha tão bonita? Quem é, quem é essa loira bonita que apareceu aqui? Vocês conhecem ela? Sim! Ela é bonita ou eu tô exagerando? Sim! Ela é ou não é bonita? Eu não tô exagerando? Não! Que coisa, olha que, olha que rosto, olha que olhos, olha que boca, olha que dentes, olha que cabelo, que coisa maravilhosa. Onde é que estava escondida essa preciosidade? Que coisa, olha só, olha com você no programa, eu já não tenho nem vontade de falar com a outra que tá aí esperando que eu fale com ela, mas você, você no programa, você fez desaparecer aquela pinguim de gente. Mas não é você que trabalha aqui no SBT? Só sim, só que eu não sei se eu posso falar ou não. Claro que você pode falar. Não é você que trabalha aqui no SBT? Sim, agora sim. Não é você que nasceu na Rússia? Nasci, sim, em Odessa. Nasceu na, na, em, aonde em Odessa? Odessa? Odessa. Você dava, dava lá a Odessa, é isso mesmo ou não? Não, não dava. Não dava? Não dava? Dava a Odessa? É, nem uma nem outra. Porque não é de, você não é de Odessa? Odessa, então lá é da Odessa. 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 Mas você, Odessa fica onde? Na Rússia? Mar Negro. Mar Negro. No Mar Negro. Mar Negro, na frente de Turquia. Você já esteve, você já esteve na frente do Mar Negro? Claro que sim. Você viu o Mar Negro? Sim. Agora, por que que o Mar é negro? Ele é negro porque o sol fez com que ele ficasse negro ou ele não passou bronzeador, não passou, não passou alguma coisa pra se proteger, ele ficou totalmente negro? Ou é só o nome dele? É só babagem de ser humano, porque não é negro, não. Ah, não é negro? Não. É o Mar Comum? É, total. Agora, você, você... É bonito? É bonito. Mais do que você? Muito mais. Você... Ah, não é possível. Eu acho... Aqui no SBT estava faltando alguém tão bonita quanto você. Eu acho que a minha deusa Ellen Gansaroli foi superada por você. Olha só, ela é muito linda. Olha os olhos dela, olha a espontaneidade dela, olha o sorriso dela. Ai, que pena que eu não tenho 20 anos. Mas, aqui, você tem um metro e quanto de altura? Um metro e setenta. Bonita. Ah, espetacular. Sem sapato. Com sapato eu vou por dois metros. E sem nada, quanto é que você tem? Sem o quê? Sem nada. Aí eu não tenho nada. Hã? Sem nada, não tenho nada. Não, sem nada. Você falou que sem sapato tem um pouco mais. Um metro e setenta. E com sapato você tem um pouco mais, não é isso? E sem nada, sem sapato, sem roupa, sem nada, com quanto é que você tem? Ai, eu tenho tudo, Silvio. Mas dizem que, é verdade que lá na Rússia, lá na Rússia, como eu disse na última vez que me falaram de você, lá foi durante muitos anos comunismo, não é isso? Claro que sim, Silvio. Não foi verdade? No tempo do Stalin, não é verdade? Você já viu o Lenin embalsamado lá na Rússia ou não viu? Eu vi, mas agora ele não está mais no Kremlin. Não? Agora está clausurado isso aí. Como é que está? O quê? Ah, é... Dela o tom, que agora o Lenin já não tem mais, então agora ele não é possível ver. Ih, cara, me doido. Engraçado. Essas mulheres quando começam a falar comigo, elas ficam doidas. Eu estou perguntando, você já viu o Lenin lá no Kremlin embalsamado? Eu vi já, eu já vi ele. Você já viu? Porque agora não tem como...